Uma noticiazinha tendenciosa, na medida pra pegar aquele pessoal que tem medo dos estrangeiros roubando as riquezas da Amazônia e também que não gosta das Big Tech e coisa e tal, o pessoal adorou essa notícia, né? Caramba, as Big Tech estão roubando ouro da Amazônia brasileira? Para com isso, não tem nada a ver, vou entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Carlos, Catarina Venenosa e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha a notícia totalmente não tendenciosa, extravagante e coisa e tal. O ouro ilegal do Brasil é ligado a refinador italiano e a Big Techs mostram documentos. Bom, vocês sabem que o ouro, além do valor financeiro dele puro, ele também é usado em determinados componentes eletrônicos e coisa e tal. A quantidade é muito pequena, mas ele é usado, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma empresa italiana chamada Kimet, ela comprava de uma empresa brasileira chamada CHM do Brasil, e agora eu fiquei na dúvida porque CHM e Kimet é uma abreviação isso daqui? Não sei. Mas, aparentemente não, é uma outra empresa, e essa empresa aqui no Brasil teria comprado metal ilegalmente de garimpeiros. Então, não está dizendo que exatamente esse metal que foi ilegal foi comprado pela Apple, etc, etc. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que essas empresas compraram da Kimet, que por sua vez comprou de uma empresa, que por sua vez comprava de garimpeiros que não estariam legalizados. Agora, olha só, primeira observação nessa história toda. Eu sou libertário, eu não sou estatista, não sou nacionalista, eu acho que a Amazônia pertence a quem está lá, quem trabalha, quem mistura o seu trabalho com a terra, é a essas pessoas que pertencem à Amazônia. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, não tenho nada a ver com isso, sinceramente, eu não compartilho dessa ideia de que a Amazônia é nossa, não sei o que lá. Eu acho impossível a Europa e os Estados Unidos invadir a Amazônia, é uma besteira, isso não faz sentido nenhum, mas eu também não reclamo a Amazônia pra mim. A Amazônia é de quem mora na Amazônia, de quem está lá, quem mistura o trabalho deles. E aqui é um caso clássico. De quem que é esse ouro? Por que ouro ilegal? O cara foi lá, o cara garimpou o ouro, tirou o ouro do chão. Por que seria ilegal? Que história é essa? Só porque não pagou imposto? É isso? Tem que pagar imposto pra ser legal? Que história é essa? Isso não faz sentido nenhum. Pra mim o garimpeiro tá muito certo, não existe garimpeiro ilegal, a menos que ele esteja invadindo a propriedade privada de outra pessoa. Daí ele tá agredindo a propriedade privada dessa pessoa. Se ele for na propriedade com o conhecimento da pessoa, com o conhecimento da tribo indígena, eles fazem muito isso lá, vocês sabem, né? Ao contrário do que o pessoal quer dizer, a maior parte das reservas indígenas aceitam muito bem os garimpeiros, e até porque recebe algum dinheiro deles em troca nisso daí. Então, se ele foi lá, fez o trabalho dele, misturou o trabalho dele com a coisa e produziu ouro, pra mim esse ouro é tão legítimo quanto qualquer outro. Não tem nada de errado nisso daí. Aí vendeu pra empresa CHM do Brasil, e aí o que aconteceu? A Polícia Federal identificou que a CHM do Brasil tá sendo investigada por eventualmente comprar de garimpeiros. Ela disse que não compra não, ela disse que não comprou não, mas ela tá sendo investigada por isso, né? E a empresa CHM, a italiana, imediatamente, quando ficou sabendo que a outra tava sendo investigada aqui no Brasil, parou de comprar dela. E as empresas também, a Amazon, Apple, Microsoft e coisa tal, falaram também que não vão comprar se for ouro ilegal, né? Só que repara como é que não tem nem certeza se esse ouro é ilegal mesmo, né? Pra mim não é, não tem nem o que perguntar. Mas mesmo nessa coisa aqui, a Polícia Federal está investigando a empresa pra descobrir se ela comprou ouro de forma ilegal e coisa e tal. E aí a notícia já é, ouro ilegal do Brasil é ligado a refinador italiano e Big Techs mostram documento. Ah, pô, calma aí, gente, para com isso, né? E depois, e se for? E se comprar? Qual que é o problema? O cara vendeu pelo preço dele lá, ele trocou dinheiro, fez troca voluntária. Ninguém obrigou ele a entregar o ouro pro pessoal, não. É troca voluntária, é isso aí mesmo. E o grande erro dessa história toda é justamente aquela questão de proibição de garimpo em terra indígena. Que a gente já falou aqui, tem que liberar esse tipo de coisa. Por quê? Porque daí os índios vão ter um controle muito maior sobre esse tipo de coisa. Eles vão poder, de fato, contratar uma empresa pra explorar o ouro na terra deles e pronto. Aí o garimpeiro ilegal, o garimpeiro que trabalha sozinho, sem licença estatal, vai diminuir porque não vai ter espaço pra ele fazer. Vai acontecer o que acontece em outros lugares do mundo, em que eles vão acabar ficando só com pontos mais isolados, lugares que não é economicamente viável uma grande empresa explorar o ouro ali, né? Então, essa manchete absurda aqui, né? Por que que eles estão fazendo isso? Eles querem bater nas big techs, certamente, e querem chamar essa ânsia nacionalista brasileira que eu nunca entendi. Não que a Amazônia é nossa, não sei o que lá. Não, não é nossa, não. É dos amazonenses. É do pessoal que mora lá, pô. Sempre foi, lógico. Como qualquer terra é de quem mora naquela terra. Não tem esse negócio de sei lá o que é de sei lá quem. Não existe isso, né? Enfim, no final das contas, é isso daí. Não tem certeza de nada. A Kimet diz que cortou relações com a CHM ao saber das alegações em outubro de 2021. A CHM diz que não, que tá tudo certo, que ele mostrou a papelada toda. Então, ou seja, no final das contas, os promotores ainda estão decidindo se vão apresentar denúncia. Ou seja, estão falando um negócio como se fosse certo, como se fosse ligado. Sendo que, no final das contas, não tem nem certeza se realmente é isso, né? Aí os caras vão lá perguntar pra Apple, não sei o que lá. Eu vou te falar um negócio. É um exagero que eles tiram do negócio que não é nada. Não tem nem certeza do que aconteceu ainda. É realmente um absurdo essa matéria. No final das contas, não tem nada. Não tem nada, nenhuma certeza de nada. Estão fazendo uma inferência que talvez possa ter sido. Mas por quê? Porque eles sabem que o brasileiro tem essa paranoia de, ah, vão roubar os recursos da Amazônia e coisa e tal. Amigo, você não tá na Amazônia, não vão te roubar nada no final das contas. Que paranoia é essa? Enfim, e não se sabe nem se tem ligação. O ouro que realmente foi para as empresas de tecnologia teria sido esse ouro, porque não tem lógica nenhuma, né? A empresa compra de um monte de lugar, não compra só da CHM, tanto que continua vendendo depois de se desligar da CHM. Então, enfim, é um monte de nada que tem aqui. Tradicional manchete política querendo gerar medo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.